A ansiedade infantil atinge cerca de 10% das crianças, sendo a segunda patologia psiquiátrica mais comum nessa fase da vida. Os índices de ansiedade infantil só perdem para os de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Devido a pandemia, muitas crianças desenvolveram ansiedade. Nesse período pós-pandêmico, as crianças ficaram muito tempo fora do ambiente escolar, já não estavam mais acostumadas a estar em uma sala de aula lotada, já não tinham mais aquele ritmo de estar copiando o rápido do quadro, porque em casa é muito difícil você manter o mesmo ritmo que você tinha antes na sala de aula, até porque tinham os colegas, tinham os professores, tinha a interação social, tinha o esporte, educação física, a quadra. Então, nesse período, as crianças tiveram que aprender em casa, seja pela aula online, seja por aquelas que pegavam as tarefas, faziam em casa para depois devolver para a escola. A gente acabou descobrindo muitos pais que antes não tinham percebido a dificuldade real das crianças manterem concentração dentro de casa, manterem concentração em aulas online. Então, ao mesmo tempo que teve o aumento dos casos de ansiedade no retorno à escola, porque eles não conseguiam mais acompanhar em sala de aula o ritmo das matérias, e muitos passaram a se sentir mal por estarem em ambiente cheio, que era uma coisa que eles tinham desacostumado, inclusive alguns que perderam toda aquela fase da alfabetização, aquela transição do final do ensino fundamental para o médio, que são partes do estudo bem delicados, não tiveram essa transição adequadamente devido à pandemia. Então, teve muitos casos assim, não conseguiram acompanhar o ritmo, não conseguiram voltar, já voltaram, mas se incomodando com aquela caçala cheia. Aí os pais perceberam a dificuldade dos filhos de aprender em casa, de se concentrar em casa. Aumentou, inclusive, o número de avaliações, o pai começou a perceber que o filho tinha uma dificuldade de concentração, alguns tinham, já mais evidentemente, que antes na escola, como tinha escola, ficava meio disfarçado, as crianças se ocupavam. Aumentou a avaliação para crianças que têm dificuldade de aprendizado, ou em nível de hiperatividade, ou déficit de atenção, também apareceram, fora as questões de ansiedade, essas outras, todas essas avaliações para déficits e transtornos, também aumentou a procura pelos responsáveis, o que é bom, quer dizer que os pais estão procurando saber o que está acontecendo com os filhos, para o mais cedo possível começar um tratamento, de repente ter um diagnóstico, né, e outros não. Às vezes é confirmado que tem alguma coisa a mais, mas muitos ficam realmente na ansiedade. Segundo a psicóloga Lorena Magno, uma das melhores formas de melhorar a ansiedade nas crianças é com a mudança de rotina e a prática de vários exercícios físicos, brincadeiras, e entre outras atividades que ajudem a gastar energia. Como a gente trabalha? Mudança de rotina, tentando colocar tarefas, que aquela criança possa gastar energia, que a gente possa trabalhar o foco. Sempre eu recomendo a brincadeira, o esporte, se tem vizinhos, primos próximos que possam estar brincando, jogando, jogando bola, porque quem tem ansiedade, o que a gente tem que fazer? Canalizar de uma forma saudável, que ela gaste energia, que nesse gastar energia, se puder interagir com outras pessoas, trabalhar em grupo. Tem projetos da prefeitura de dança, balé, esporte. Então, se você tem a possibilidade, você sabe que seu filho tem muita energia, que seu filho tem uma dificuldade de concentrar, essas atividades são muito saudáveis para ajudar a criança nesse processo de canalização da ansiedade dele. Porque ser ansioso, todo mundo é. A questão é que algumas pessoas vão ter a predisposição a ser um pouco além, um pouco acima. Mas tudo é tratável, desde que você venha, procure um profissional, você procure uma orientação, e você vá trabalhando essa ansiedade de uma forma boa, de uma forma saudável, de que você não deixe de ser ansioso, mas agora você já vai entender o que é ansiedade, você já sabe como canalizar de uma forma saudável. Quando você sentir que vai dar uma crise, agora eu já sei o que é, eu não estou morrendo. Tem vários exercícios de respiração, de relaxamento, que a gente passa durante a terapia dos responsáveis para fazer com os filhos também, nesses momentos que eles mesmos já vão aprender, desde cedo a lidar com a própria ansiedade de uma forma bacana, uma forma saudável e mais tranquila. Tchau!